Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Estamos juntos em mais uma meditação da Palavra. A Palavra que nós vamos meditar está no Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículos de 20 a 25. Naquele tempo os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu, O reino de Deus não vem ostensivamente. Nem se pode dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. Jesus disse aos discípulos, Dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem, não podereis ver. As pessoas vos dirão, está ali ou está aqui, não deveis ir nem correr atrás. Pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da Salvação. Amado irmão e amada irmã, preste atenção. O fariseu pergunta para Jesus, em que momento vai chegar o reino de Deus? Então me parece que aquele fariseu, ele esperava o reino. Só que a resposta de Jesus é muito forte. Jesus disse para ele, olha, É como se Jesus estivesse dizendo para ele, Ou melhor, antes Jesus disse, O reino de Deus não vem ostensivamente. Então é como se Jesus estivesse dizendo para ele assim, Ei, a primeira coisa que você precisa entender É que o reino não vai vir com esse alarde que você está pensando. Então veja, acompanhe esse raciocínio. O fariseu pergunta, Quando que vai chegar o reino de Deus? Jesus responde, Ele não vai vir cheio de clamor, Cheio de glamour. Em outras palavras, Ele não vai vir como você está pensando. Nem se poderá dizer, Está aqui ou está ali, Porque o reino de Deus está entre vós. Ei, preste atenção. Olha a pergunta de Jesus. O fariseu está perguntando, Quando que chega o reino? E Jesus está dizendo, Ei, o reino já chegou. O reino já está no meio de vós. É como se Jesus estivesse dizendo para eles, Olha, o reino já chegou. E você não viu. A graça já chegou. E você não se deu conta. Gente, Isto acontece na nossa vida com frequência. Nós não podemos deixar a graça de Deus passar. Muitas vezes a graça de Deus vem, E a gente não vê. E a gente não enxerga. E a gente deixa a graça de Deus passar. Isso é algo muito sério. Portanto, Jesus está dizendo que O reino de Deus está entre vós. Mas esse reino só é possível ver pela fé. Este reino é simples. Esse reino não vai vir como você quer. Muitas vezes a gente pede graças a Deus. Muitas vezes a gente pede coisas a Deus. E nós imaginamos que a graça vai vir de um jeito. E as vezes a graça não vem do jeito que a gente quer. E as vezes a gente diz assim, Ah, não recebi minha graça. Quem disse? Deus te deixou na mão. Deus nunca vai te deixar na mão. O que acontece é que as vezes a graça não vai vir do nosso jeito. Do jeito que a gente imaginou. Então aquele fariseu, Que dia que chega o reino? Jesus estava querendo dizer, Olha, eu sou o reino. E você não está percebendo. Eu sou a graça e você não vê. Mas na nossa vida, irmãos e irmãs, Isso também pode acontecer inúmeras vezes. Deus nos dá graças e a gente não vê. Deus nos ajuda e a gente não vê. Quantas graças passaram na nossa vida sem a gente tomar posse? Quantas vezes a gente não entende as coisas? Na verdade nos faltam olhares espirituais. O que faltou para esse fariseu é olhar espiritual. O que está faltando para esse fariseu é fé. Porque a fé vai fazer você entender coisas que não é possível enxergar. Porque gente, eu estou falando de graça. Eu estou falando de coisas espirituais. Você não consegue enxergar coisas espirituais. Mas elas estão disponíveis para você. Elas estão no teu meio. Gente, toda graça está disponível para você. Toda bênção está disponível para você. Só que você não vê. Só que você não vê. Quantas graças já passaram por nós e a gente não viu. Quantas vezes Deus se apresentou a nós através de um pobre e a gente não viu Deus no pobre. A gente passou pelo aquele mendigo sem nem olhar para a cara dele. E as vezes Deus estava ali querendo falar conosco ali e a gente virou a cara para o pobre. Num acontecimento que aconteceu na minha vida, Deus estava dando a sua graça através daquele acontecimento. Talvez um acontecimento difícil, mas Deus ia me dar graça através dele. Mas eu não consegui ver. Eu não consegui enxergar. Eu só murmurei. Eu só reclamei. Eu não entendi que Deus estava falando e se utilizando daquilo para falar comigo. Ei, Deus não age na nossa vida só do jeito que a gente quer. Eu diria, na maioria das vezes, Ele não vai agir do nosso jeito. Nós queremos curas. Nós queremos milagres. Nós queremos que Deus haja com poder, com força e que mostre a todos que Ele agiu na minha vida. Mas tem vezes que Deus quer agir de uma maneira simples, escondida. Ele pode agir milagrosamente? Pode. Ele tem poder para isso? Tem. Mas Ele muitas vezes vai agir silenciosamente. Onde você só vai captar se você tiver fé. Que Deus abençoe. Que Deus te dê essa fé. Para que você entenda que Deus se manifesta de várias formas na sua vida. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.